O Jardim de Infância Tem que aprender a escrever seu nome e também a somar E eu quero que você vá comigo Comprar meu material pra escola Você pode ir, pode ir Foi bom o George ter ido fazer compras com a Ali Porque ela precisava de uma opinião de macaco Tá bom, qual a mochila? A do leão, a do bruxo ou a do javali? Isso, era essa que eu queria também Porque cabem mais coisas No jardim você precisa de três réguas Um cinto de cowboy Binóculos Limpadores de carinho Puxa, o Jardim de Infância parecia divertido Onde mais você precisaria de três réguas e de um cinto de cowboy? Adivinha? São duas, pelo preço de uma Quero uma mochila, George No dia seguinte, George queria muito saber como a Ali foi do Jardim de Infância O Jardim é ótimo e ativinha Eu disse à minha professora que eu sou amiga de um macaco e... Ela disse que você pode ir pra escola comigo amanhã O que está fazendo, George? O que você está fazendo? É, conta pra gente Ah, quer construir um castelo? Para a senhora Gold? Vamos lá! Hum, talvez castelos não fossem permitidos no Jardim de Infância Talvez ele devesse perguntar A estante e a água não são problema Mas a areia no tapete, isso é problema Senhora Gold, George quer saber se pode construir um castelo Ah, é claro, Ali Só um instante, já estou indo Deixa eu falar dos tapetes Primeiro existem os capachos Depois existem os tapetes de família Que são divididos em pelagem alta e pelagem baixa Não é fácil construir um castelo Mas George encontrou uma maneira Com paredes de estantes e blocos E uma cortina como teto E todo castelo precisa de uma janela E o material escolar do George Deu um bom plumo para a construção Enfim, o castelo estava pronto Só precisava de uma árvore Ah, obrigada Foi muito informativo Tenho certeza de que... Ah, minha nossa Foi ideia do George Mas nós ajudamos Quando você falou em castelo Era um castelo De verdade Isso é mesmo maravilhoso É incrível o que podem fazer Quando usam a imaginação Vocês trabalham juntos E ainda tem um macaco para ajudar Viva o George! Viva o George! É bom ser um macaco convidado Mas também é bom ser um macaco comum A caminho de casa George achou que a melhor bandeira De passar uma tarde relaxante Seria visitando a professora Wiseman O George está certo Você precisa relaxar Vamos ajudar Nós dois somos muito relaxantes Que tal no sábado? George tem razão Ah, cadê minha agenda? Eu tinha uma caneta Ah, está aí Obrigada Sábado relaxar Então a professora Wiseman Precisa da nossa ajuda Então vamos pensar Em coisas relaxantes Para fazermos amanhã Isso é divertido Mas ela precisa relaxar Sabe, algo mais tranquilo Ah, o George Um piquenique Isso é relaxante Perfeito Então, na manhã seguinte O Homem de Chapéu Amarelo Fez um lanche para o piquenique Legal Eu acho que temos todos os ingredientes Para ajudar uma professora a relaxar Isso, sem dúvida Vai relaxar você Sinceramente Eu fico muito feliz Sentando no chão Mas o que pode ser mais relaxante Que se pendurar numa árvore? Olha Você se recosta E deixa os problemas irem embora Obrigado, George George Tá bem Vamos Vamos, vamos, vamos Alimente os patos Você também Diversão Relaxamento Patos Tá bom Lá vou eu Cuidado, hein, George Não tem problema Ainda vamos dar comida pra eles É divertido, não é patos Mas seu chapéu está indo embora Ai O meu chapéu Nós podemos resolver isso Não, você não Eu resolvo Tudo bem Como? Precisamos de mais peso Tá bem Tenta de novo Por favor, aceite as minhas desculpas Desculpas? Por quê? Eu tive um dia muito relaxante Relaxante? Exatamente Resolvi problemas práticos Não é como responder perguntas E revirar papéis Tá bem Bom, já que é assim Que ótimo Então, até mais Tá bom Puxa Quem diria que relaxar Poderia ser tão cansativo Vamos lá, George Acho que tá na hora De tirar um cochilo George e Steve Estavam um daqueles dias Despreocupados Quando não há nada Para fazer É muito bom Estar na rua E não ter que ficar Correndo Atrás da Tchark Estou dizendo, Nettie Nós vamos Bater o recorde Bater o recorde? Que recorde? Vamos ver O que está acontecendo Chefe Qual é o tamanho Agora? Novecentos e... Oh, Georgia Oi, Steve Estamos fazendo Mais longo espaguete Cozido Do mundo Que isso? Bom É uma trena Que eu estou usando Para medir o nosso espaguete Posso usá-la Para saber Que você tem 60 centímetros De altura Ai, eu sei Isso é muito Mas Esse espaguete Magnífico Mede novecentos e onze Doze Treze Novecentos e quatorze centímetros Nossa, chefe pisguete Com um espaguete Desse comprimento O senhor com certeza Vai entrar no livro Dos recordes da Jeannie É nosso objetivo Vamos saber hoje À tarde Quando a própria Jeannie Vem aqui ver Então Quer dizer que A Jeannie Aquela moça Do livro oficial De recordes Ela vem aqui? Vem E precisamos Ir à prefeitura agora E voltar Antes que ela chegue Oi Você não é a Jeannie Aquela moça Do livro de recordes? Sou eu mesma Que legal Eu sou seu fã Há muito tempo Obrigada Eu estou aqui procurando Eu sei quem você está procurando O chefe pisguete Ele está ali Esse é o restaurante Do chefe pisguete E esse é o fio de espaguete Do chefe pisguete Eu tenho que tirar Uma foto disso George podia ver Que o espaguete Não alcançava o chão O que significava Que ele era um pouco Mais curto Do que o prédio Como ele poderia medir A diferença Quando George segurou o espaguete No topo de sua cabeça Ele alcançou o chão Isso significa Que o prédio Mede exatamente Um fio de espaguete Mais um George de altura Oh, mas isso vai ser espetacular Maravilhoso Oi, Steve Por que você não voltou pra... Você é a dinha moça Do livro de recordes E você deve ser o chefe pisguete Isso, isso E lá em cima É seu amigo macaco É, sim É macaco Giorgio Mostrando o seu fio de espaguete Super longo Aqui está a foto Que acabei de tirar Nossa Ele bateu o recorde mundial, Ginny Eu acho que não Aqui está a foto Que tirei de Alfonso Dimitri Mostrando o seu fio de espaguete Cozido De cima da torre de pizza Essa não Eu nunca vou entrar No livro de recordes mundiais Ah, você vai sim Você tem o segundo maior fio De espaguete cozido Com três andares de altura Carambolas Muito bom, Jeff pisguete É isso aí Parabéns O senhor conseguiu Legal Três andares Eu tenho que ligar pra Net E dizer que o prédio Ao lado aqui Tem três andares Então Nhoque finalmente Pôde brincar com o espaguete E chefe pisguete Bateu outro recorde O de maior brinquedo de gato Do mundo Giorgio sempre gostou De visitar o antigo bairro Do homem de chapéu amarelo E aquela ali Era a livraria E olha Foi ali que eu assisti O meu primeiro filme Ah, esse cinema era demais Talvez um dia Alguém o reforme Por quê? Peraí, o que está acontecendo? É o progresso Olha só Esperem para ver O incrível estacionamento Auto-limpante Que eu planejei Para este lugar Mas esse antigo cinema É cheio de lembranças Você não pode Botar ele abaixo Botar o cinema abaixo? Está brincando Olha só Que salão lindo Foi por causa desse cinema Que eu tive vontade De ser porteiro Mas ele está velho E ultrapassado É um cinema velho E sem recuperação Giorgio não achou Que parecia sem recuperação Ele já vira O homem de chapéu amarelo Consertar coisas Por que ele não poderia Consertar um velho cinema também? Reformar o cinema? Nós? Tem razão, George Se não fizermos isso Quem é que vai fazer? Tem uma coisinha, Sr. Glass Nós vamos fazer Uma sessão especial Vamos mostrar que vale a pena Preservar esse cinema Eu não quero ir a um cinema Com um desses Por que me dar ao trabalho? Mas um filme é sempre mais divertido Numa tela grande Pode ser um evento incomparável Incomparável? Você é um macaco, não é? Tá bom Combinado Ótimo Se limparem o lugar E fizerem uma sessão incomparável Eu salvo o cinema Olha aqui, Sr. Glass Eu dou a minha palavra De que vamos surpreender o senhor Ai, meu Deus Ah, aí está André estava com medo de que a pipoca não parasse nunca Era hora de pedir ajuda Para impedir aquela bagunça Hú, ooh, ooh Não se calça Ah,! pipoca não vai Hyou, ah, YEAH!! Háhh! Uh, 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 uhoo Ah! Ah, 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 ah! André não iria parar por causa de um saco de pipocas e uma carne. Sr. Glass, eu estou no salão, caso o senhor ainda queira conversar. E então, o que ele achou, Ted? Foi incomparável. Eu nunca assisti nada parecido. Vocês realmente me surpreenderam. Estou convencido de que este velho cinema tem que ficar. Isso é fantástico. Só uma coisa. Da próxima vez, quando o vulcão entrar em erupção, que tal um pouco menos de sal na pipoca? A caminho de casa depois do circo, o macaco com o balão amarelo e o homem de chapéu amarelo perceberam que a luz do professor Wiseman ainda estava acesa. Não me diga que ainda está trabalhando, professora. Claro. São apenas nove horas. O que é isso? É uma corrida? Queremos levantar fundos para a expedição à cidade perdida de Omon. Grande causa. Eu quero participar. E aí, quer me ajudar a treinar, George? Ótimo. Isso é muito legal. Mas e você, professora? Será que você pretende correr? Eu? Não posso correr. Sabe o que é? Eu tenho muito trabalho. Não! Essa não. O quê? Ele torceu o tornozelo? Como eu vou treinar para corrida sem ele? Você está dizendo que quer ser meu treinador? Então, tá bom. Vamos começar a correr. Ei! Espere por mim! George achou que ser um treinador fosse só sair correndo. E a professora Wiseman seguiria. Simples. No dia em que a professora correu mais do que ele, George viu que ela estava pronta para a corrida. Eu nunca imaginei que correr me faria sentir tão bem. Eu tenho tanta energia agora. Obrigada, George. Pela roda gigante, pelos balões, por me ensinar que correr é muito divertido. Boa tarde, professora. Olá, pessoal. Sabiam que eu vou correr amanhã? Vão estar lá? Ah, eu não perderia por nada. No dia da corrida, George não acreditou que pudesse aparecer tanta gente. Tá ok. Estou pronta. Ah, não. Esqueci minha água. Ótimo. Obrigada. Então, você acha mesmo que eu consigo? Vai, professora Wiseman! Vai, professora Wiseman! Vamos lá! Vamos lá! Corredores em seus lugares. Começou a corrida. Vai, professora! Estou passando por você! Vai! 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 Vai lá! A professora parecia estar fazendo tudo certo. Ela corria com estabilidade. E lá estava ela bebendo água. Até agora, tudo bem. George queria ver a professora cruzar a linha de chegada. Então, consegui um bom lugar. Você tá vendo a professora? Eu não a vejo. Uhum! Ela tá com cara de cansada. Ah! Muito bom! Ah, essa não. Tem alguma coisa errada. Talvez ela esteja com cãibra na perna. É uma tensão muscular, George. E isso pode ser extremamente doloroso. Oi, gente. Eu achei que seria divertido se meu treinador terminasse a corrida comigo. Hã? Eu consegui! Eu consegui, George! Eu ganhei a corrida! Aham! Aham! Eu ganhei uma medalha e a corrida foi simplesmente um sucesso. E os doadores anônimos deram dinheiro pra viagem ao Mon. Ah, mas isso é incrível! E eu já descobri quem são esses doadores. Essa aí! É! Pelo jeito, eles acharam que eu devia trabalhar menos e me divertir mais. Isso mesmo! Por que tanto trabalho sem alegria? Certo! É uma maneira chata de passar o dia. Em agradecimento por me dar essa lição, George Eu quero que você fique com a minha medalha Está fechado? Será que hoje é feriado e eu esqueci? Pergunte ao chefe Puxa Nossa, o que houve? Ai Por favor, só uma prova Só uma provinha Por favor Nhoque aprova todas as minhas receitas Mas ultimamente ela não gosta de nada Eu não posso servir uma comida não aprovada aos meus clientes Nhoque só come comida italiana? Ah, é claro que não Ela só aprova Uma lambida, bom Duas lambidas, excelente Três lambidas, magnífico Minha comida é pior que comida de gato Bom, pra mim o cheiro não é pior E certamente o gosto também não é Não que eu tenha provado comida de gato Vocês estão sendo gentis Senhor que não come minha comida? Não há por que servir hoje Entrega de flores E elas estão lindas hoje Pode deixar aí, Héctor Obrigada Tudo bem Não, não, não Nada de mastigar flores hoje Nós começamos a comprar de um florista Nhoque acha que as flores são o lanche dela É melhor deixar ela comer as flores Ela não quer comer minha comida Ai Eu vou falar com ele É isso que dá Deixar um gato tomar as decisões da cozinha Jorge queria saber Por que Nhoque não comia comida do chefe Já que ela é visivelmente deliciosa Talvez amanhã melhore Melhor não desperdiçar as flores Se Nhoque está comendo comida de gato Não está doente O que poderia ser? O que vamos fazer sem ravioli? Não Eu acho que é alguma coisa que me deu alergia Eu tenho alergia É quando seu corpo reage a alguma coisa Dá uma comida Dá uma planta Ou Flores Alguns tipos de flores Podem fazer a pessoa espirrar E tossir Mas ultimamente Ela não gosta de nada Não, não Nada de mastigar flores hoje Nhoque Nhoque Atchim Atchim George O que está fazendo aqui? O que? George Eu acho que ele é alérgico Não Uma lambida Bom Duas lambidas Excelente Três lambidas Magnífico Legal Bom trabalho Esse aqui vai ser o prato da noite Aprovado pela Nhoque Se não fosse pelo George Nós nunca saberíamos que Nhoque é alérgica àquelas flores George Você salvou o restaurante e a minha reputação Vai ganhar pizza George estava animado Ele estava prestes a receber um convidado muito especial para passar a noite George Eles chegaram Peraí Que legal Que bom que você está animado Olha, Hundley É o seu amigo, George Entrem, rapazes Obrigado por cuidarem do Hundley Enquanto eu saio Eu trouxe brinquedos de morder, biscoitos e produtos para o pelo Obrigado, Hundley E essa é uma lista de tudo que o Hundley precisa e quando ele precisa É uma lista e tanto Ele está acostumado a fazer as coisas sempre do mesmo jeito Essa é a primeira vez que ficamos separados em três anos, sete meses e quinze dias Eu venho te pegar de manhã como nós combinamos Tchau Vamos fazer de tudo para ele se divertir É hora dos macacos dormirem Dos cachorrinhos também Hundley Hundley estava confuso Como seu rato chegou até ali George não acreditava que Hundley ainda queria brincar Já era muito tarde Só para ter certeza de que Hundley não estava tentando dizer alguma coisa importante George chegou à lista Hundley não queria brincar Ele sempre dormia com o ratinho O ratinho ajudava Hundley a dormir e não ter pesadelos Hundley ficou muito feliz em ter um amigo como George que saia da cama Para jogar o ratinho pela varanda Para jogar o ratinho pela varanda A Itália vai andar com o ratinho pela varanda Ah, você aí vai pegar o ratinho pela varanda Tendo um pesadelo E ele não tinha um ratinho Olá, Hundley Tudo bem, garoto? Ele deu trabalho? Trabalho nenhum, não é, George? He-he-ha Ele está agradecendo Nem sempre cachorros e macacos se entendem Mas às vezes, um ratinho pode mostrar quem são seus verdadeiros amigos George tinha muitos amigos para cumprimentar Os porcos A senhora Rankys Oi, George Você me deu um susto E claro, as galinhas George viu mesmo uma garota? Eu estava sentada ali há uma hora e adivinha Vai adivinhar, vai adivinhar, não vai adivinhar Ai, ai, ainda bem que eu não sou uma galinha E se você quer saber como é ser uma galinha, eu posso te dizer E não é muito interessante George já viu muita coisa estranha Mas isso é estranho demais É, vejo que vocês se conheceram George, essa é minha neta, Allie Você é um macaco? Eu gosto de macacos Quer brincar amanhã? Ha-ha Ha-ha Fala é uma espoleta Mas se tem alguém que pode acompanhá-la é você, George Tchau, não se esqueça de amanhã Ha-ha Ele vive nessa árvore? Ha-ha Então vamos subir e ver Opa Só que, como é que eu desço? Hum Ah Ha-ha 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 É, eu entendi Só que eu não posso fazer isso, George Eu não sou um macaco de verdade Como alguém que não é um macaco de verdade Pode descer de uma árvore Ha-ha 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 Você quer que eu segure a corda enquanto desço? Ha-ha 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 Tá bom Ha-ha 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 Opa, a corda acabou, George Ei, olha o que você fez Ha-ha 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 Vamos fazer de novo? Ha-ha Ei, moço de calça amarela O senhor trouxe meu trapézio? Eu lamento Por algum motivo a loja não tem equipamento circenses Mas eu encontrei isso Ah Rádios comunicadores Eu tenho que mostrar a minha avó Tchau, te ligo depois Obrigada, obrigada, obrigada Obrigada De nada Então, George, você se divertiu com a Ali? Naquela noite, George estava ansioso para apagar as luzes E aí, o pequeno ratinho berrou Então, a casa caiu Boa noite, George Bons sonhos Ali se amando, George Ali se amando, George Ali se amando, George Câmbio Deu certo, eba Tá bem, eu descobri um jeito de fazer amizade com aquele esquilo Primeiro, plantamos uma árvore Com certeza, esse foi o começo de uma linda e curiosa amizade Nós nos escondemos e quando o esquilo vier pegar as nozes Nós aparecemos e dizemos Oi, será que vai dar certo? Se você gosta de suculentos, não há nada mais suculento que suco Experimente a bebida mais deliciosa que você já tomou Cortesia minha, Jay Suculento Ele tem cinco frutas e vegetais E mais um ingrediente secreto especial Aquela foi a melhor bebida que George já tomou Já está na mão George, espera só para ver as coisas que eu comprei Ah, tá, tudo bem Mas só um gole Eu não estou com muita sede Pode me dar mais dois? Ah, claro que sim Você tem um bom processador aí É a segunda melhor invenção do mundo A primeira é meu delicioso suco saudável Para onde foi todo mundo? Todo mundo se arrumou e foi embora Mas não se preocupe Eles voltam semana que vem Uma semana inteira sem suco? O que George iria fazer? Sabe de uma coisa, George? Se tivéssemos nosso processador Poderíamos fazer o nosso próprio suco Talvez George precisasse de mais dessas coisas Quase Mas George achou que mais maçãs poderiam ajudar O suco de George estava perfeito Bom, quase Ainda precisava de um ingrediente especial Onde ele poderia encontrar? Oi, George abelo Quer ver o prato especial do dia? Especial? Era exatamente o que ele procurava É berinjela picata Com muito condimento extra Isso aí é rabanete Isso aí é rabanete Experimente, experimente Oh, cuidado Rabanetes são um pouco especiato Quer dizer, picantes Rabanetes são picantes Mas isso pode ser bom Mas isso pode ser bom numa bebida Eu sei Sirva-se, Giorgio Mas só os rabanetes? Tchau, criança George esperava que um só rabanete servisse George havia conseguido Seu suco estava tão bom quanto o do Jay suculento Ou até melhor George Ah, não Você andou fazendo sucos? Nossa Ah, meu Deus do céu Esse suco está maravilhoso George achou que seu suco estava tão delicioso Que ele decidiu distribuir na feira Compre o suco, George Ele é feito de maçãs Que são boas para os ossos Repolho, que tem vitamina C E várias outras coisas saudáveis Ah, obrigado Puxa, está fantástico Pode me dar a receita? Claro George começou com o seu suco Mas adicionou alguns novos ingredientes Um rabanete Ah, isso é genial Uma verdadeira revolução nos sucos Ao George e seu delicioso suco, George Está com febre Com o nariz entupido As patas frias Você contraiu mesmo um germe, George Bom, um germe é... Ah, espera aí Acho que tem uma foto nesse livro Aqui está Está vendo essa coisa? Isso é um germe Alguns germes são bons para você Mas os ruins podem te deixar doente Olha, esse é o seu corpo O seu nariz Boca Barriga E esses são os pulmões Ah Quando você espirra Espirra Ou tosse São os seus pulmões se apertando Tentando forçar os germes ruins para fora Ah Já chega de biologia Hora de você descansar George não queria descansar Ele queria se livrar do germe ruim Se soubesse como Ah Ah George viu um rosto Um rosto que já tinha visto antes No espelho Era ele A boca de George era incrível Parecia uma caverna gigante Uma caverna com eco Um chão esponjoso Que era sua língua E, o melhor de tudo Uma nave espacial George decidiu encontrar o germe ruim E se livrar dele Assim que descobrisse como fazer Aquela nave funcionar Para onde devemos ir agora? Para a garganta? Ou talvez para os ouvidos? O que está fazendo? Eu não quero ir George não acreditou Em como era difícil se livrar De um mero germe O que está fazendo? Sai de perto George não tinha uma pena Mas tinha 20 dedos Não! Esse lugar pode explodir George e Nhoque conseguiram Tudo foi embora Está acordado? Como se sente? George estava ótimo Ele até já sentia cheiros Você parece bem melhor Queria poder dizer o mesmo de mim Obrigado, George Essa música era muito familiar De onde ela vinha? O seu nariz O seu nariz O seu nariz Você vai respirar Não vai conseguir nem respirar Na sua barriga Vai vencer Vou chegar na sua barriga Ele já está lá Não vou dar nada Porque senão Eu vou te dar uma digestão Quem tem internet? Vai, tudo vai Eu vou te dar uma digestão